Nosso canal é Yohan do Mega Anúncio, trazendo mais uma novidade para vocês, meus amigos. Lembrando que esses anúncios são todos de LX. Que excelente casa, pessoal. E pessoal, deixando bem claro aqui que a gente não tem nenhuma propriedade para vender. Nós somos uma propriedade, né? Então, na hora da compra, né? Tomar todas as minhas segurança, né, pessoal? Olha que casa, pessoal. Casa top, né? Show de bola essa casa. Olha uma vístia, pessoal. Nota 10, viu? Show de bola mesmo. E é isso aí, pessoal. É o que eu falo para vocês. Se inscreve no nosso canal para você ficar desinformado dos preços aí. E de uma novidade que vai aparecendo, né? Então, meus amigos. Vamos para a descrição aqui, ó. O valor dessa casa é 2 milhões e meio, né, pessoal? 2 milhões e meio. Localizado em Salvador, né? Bairro Caminho das Águas. No estado da Bahia. Pois é, meus amigos. Casa não. Mansão, né? Que a casa não é... Puro luxo. Puro conforto, como vocês estão vendo. A casa é top, meus amigos. Olha que sala, né, pessoal? Show de bola, ó. E aí, por isso que eu falo, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve. Bora lá. Para mais um videozão aí. E aí, pessoal.